Encarregado Negócio Estrangeiro, Embaixada Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprize, Encorraza Estrangeiro e Timor-Leste, a tu prepara o que solo gratidão e esperança o de belíssimo Santo Padre Papa Francisco. Encarregado Negócio Estrangeiro, Embaixada Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprize, a tua questão nova jornalista, bem-vindo a remata a sua irmã, o Presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Bairro-Pité Quintana. Representantes Santa Sema e Timor-Leste, a tu prepara o que só gratidão e esperança o de belíssimo Santo Padre Papa Francisco. Que encorajamos os fiéis a se prepararem com alegria, com gratidão, com esperança, com aquela fortaleza dos timorenses, com quem conseguiram a independência, com aquela força da alma, né, para receber o Papa e para construir juntos, cada vez mais o Estado, a nação, a sociedade e a preparação deve ser em termos de ser bons, fiéis, bons cidadãos e receber o Santo Padre na paz, na reconciliação. Assim, toda a bênção pode ser multiplicada, porque um coração fechado, um coração que tem falta de paz, não recebe a bênção. Representantes Santa Sema e de Hantan, sarani na fatin prepara o que só log, no gratidão, no orgulho, no nebelesai, hanesan força ida, dudu ema, o sifuan laran, o que contribui para paz. Ter observação, Representantes Santa Sema e de Hantan, o que prepara o que Timor-Leste, o Governo do Estado do Timor-Leste, o que visita o Papa Nian. Também, nós temos o primeiro-ministro Kerala Sanana Guzmão, o primeiro-ministro Kerala Sanana Guzmão, o presidente da República José Ramos Horta, no quase loron-loron, contacto o ministro administração estatal, Tomás Duruzario Cabral, no ministro presidencial, o conselho ministro, Hermione Zildo Azio Pereira, o ministério relevante, Siracelo Canesan, o ministério de Obras Público, o ministério interior, no ministério, Siracelo Canesan. Emerenciana Pinto, STL News.